Agora, nós vamos aprender a fazer a peteca. Para isso, nós vamos precisar de jornal, papel crepom colorido e durex. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma pequena bolinha de jornal. Depois, envolver essa bolinha de jornal na segunda folha e fazer uma bola bem maior. E a última, nós vamos levantar as pontas para revestir a bolinha que está aqui dentro. E aí, a gente vai fazer a base da peteca. O segundo passo é a decoração. Nós vamos precisar das folhas de crepom cortadas em partes iguais e tamanhos iguais. Duas tiras. E nós temos que dobrar ao meio essas tiras. Retirou, para ficar bem fininho e bem bonito. Depois, nós vamos fazer um X. Aquela base que nós fizemos com a peteca, nós vamos colocar no meio desse X. O último passo é pegar o durex e envolver a peteca. E está pronto a nossa peteca. E é só brincar. E aí E aí E aí Obrigado.